Música Conta feitas entre ternas E que é guiás notícias Nós como operadores da sempre Temos a honra de apresentar esta empresa Clínica E é pra todo o pessoal do mundo Serviço, exilência, paixão Respeito e inovação É o que temos pra pacientes Com todo amor Estamos a falar da sempre Que temos atendimento pra sempre Estamos a falar Da sempre Não deixe a sua vida passar enquanto a sempre existir Por mais que a doença seja crônica não desistir Oh mamá, oh papá De dia, de noite e a qualquer momento a sempre te assistir Somos a sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Mamá Célia Ah, ah, ah A sempre precisa de ti Papa Valente Ah, ah Tu és importante Raquel Pius Mano Andrade Trabalham bem Papa Jorge A sempre E você Vamos levar o rolo Sempre Sempre Vamos levar avante Sempre Sempre Vamos levar o rolo Sempre Sempre Levar ele avante Sempre Sempre Nós somos a tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Obrigado pai Jorge Sempre Sempre está contigo Sempre tem comissão Criar empresa saudável E zela pela saúde das pessoas Sempre Significa serviço Excelência Paixão Respeito Inovação Somos eu sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Existimos para ti Nós somos a tua saúde Sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Sempre A tua cura mora aqui Existimos para ti Nós somos a tua saúde Transcrição e Legendas por Quintena Carta